Foi preciso uma retroescavadeira para resgatar o corpo de João Ribeiro Carapiá, de 48 anos, que morreu soterrado pelos escombros do muro. Seu José Carlos estava na obra na hora em que o muro caiu. Na hora que o muro nós corremos para evitar salvar, o outro nós conseguimos tirar, agora o outro. Os trabalhadores faziam a fundação de um muro de arrimo para sustentar o antigo que acabou desabando. Esse muro aí era o engenheiro que queria derrubar ele, mas a segunda propriedade não deixou. O engenheiro responsável pela obra esteve no local e não quis gravar a entrevista. De acordo com moradores da região, este casal de idosos que mora ao lado da obra não teria autorizado a derrubada do muro antigo. Eles se defendem com outras reclamações. Nós não o proibimos de fazer, só que eles cavaram fundo e caiu, e quase matou dois seres humanos. O outro trabalhador, identificado como Rolim Martins de Souza, de 46 anos, teve fratura em uma das pernas e foi socorrido pelo corpo de bombeiros, encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande. Ele não corre risco de morrer. A parte do muro que caiu tinha quase 20 metros de comprimento. A vala aberta para o alicerce do muro de arrimo que estava sendo construído tinha menos de um metro de profundidade. O terreno úmido pode ter contribuído para a falta de sustentação da construção. Está chovendo direto nesse terreno aí.